É como se a gente não soubesse Pra que lado foi a vida Porque é tanta solidão E não é a dor que me entristece A não ter outra saída Ou medida na paixão Foi o amor se foi perdido Foi tão distraído Que nem me avisou Nem me avisou Foi o amor se foi calado Foi desesperado Que me machucou 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 Obrigado.